Esse é o Chico, meu pet. O problema é que ele está sumido há mais de 3 meses, mas eu descobri que ele está vivo e foi pego por alguém do servidor. E como eu soube disso? Pois é, eu fui avisado. Mano, o que é isso, cara? Que raios é essa construção no meu barco? Ah não, não é possível. Eu acabo de sair da caverna e tem essa construção do Yeti igualzinha de lá. Mano, por que isso daqui tá aqui no meu barco, cara? Não faz o menor sentido. Tem literalmente uma cabeça de Yeti aqui. E aqui tá escrito, ó Nerb, lembra do Chico? Mano, o Chico, velho, lógico que eu lembro. Eu sei onde ele está, mas você nunca vai encontrá-lo. Dica, princípio. Como assim eu sei onde ele tá? Então quer dizer que quem escreveu isso sabe onde o Chico tá, mano. Meu pet tão querido que eu não acho há meses. Mas a pergunta que não quer calar, por que a dica seria princípio? E fui pensando na dica que eu passei por todos os locais que pudessem ser o princípio. Tipo, o mais óbvio que é o início da série. Alô, alguém em casa? Será que tem mais algum ser aqui querendo me capturar? Mano, pelo jeito não tem nada, velho. Talvez no ejetor ou aqui em cima... É, eu acho que não. Assim, na primeira plantação que a gente achou no vale, isso daqui que era uma vila do começo da série definitivamente foi muito modificada. Olha isso. Será que o princípio tá escondido debaixo da cama, velho? É, pelo jeito não. Passei por vários outros pontos que podiam ser considerados princípios, mas infelizmente não consegui achar nenhuma pista. Até que... Mano, eu posso tá ficando maluco, mas será que o princípio é a explosão da trollagem do Yeti? Mas antes de verificar a explosão do Yeti, você deve estar se perguntando. Ô Nerb, como você está fora da prisão do Yeti? É uma longa história. Todo esse tempo resolvendo enigmas da caverna e tentando encontrar uma saída... É... Foram inúteis. Até porque eu realmente não consegui encontrar. Mas em um belo dia que eu estava andando por lá, eu acabei dando de cara com o Yeti. Achei que ali estaria o problema, enquanto na verdade foi uma revelação. Calma, Breno, calma. Cadu? O que você tá fazendo aqui, velho? Por que você tá aqui? Breno, pera. Não se assusta. O Yeti não vai te machucar se você não tocar nele. Na verdade, eu sou o Yeti e eu preciso da sua ajuda. O quê? O Yeti não poderia apenas aparecer do nada no nosso mapa sem motivos e explicação. A verdade é que o Cadu era ele esse tempo todo. E as pegadas, ô Nerb? As pegadas nada mais eram do que texturas adicionadas no server pelo Cadu. Ou seja, as pegadas eram apenas blocos de corais. Mas como você saiu? Ah... É... Então. Eu não tive escolha e precisei me aliar com o Cadu pra que eu não sofresse consequências na caverna. Ô Nerb, eu sou o Yeti e isso aqui tudo faz parte de uma trollagem. Tá, então você precisa da minha ajuda. Exato, vem aqui que eu vou te contar. A ideia inicial do Cadu sempre foi trollar o Tonigon, já que o Cadu havia tirado o Tonigon no papel no início da série. E por que eu não contei pra ninguém a localização da caverna? Porque se eu contasse, a trollagem do Cadu ia por água abaixo. Depois que eu me aliei com o Cadu, ele me deu passe livre pra sair da caverna. Mas como tudo tem regras, eu não poderia ser visto por ninguém nesse meio tempo. Por isso, tem uma gravação marcada do Tonigon e do Chip ao meio-dia e agora são 11 horas. Ou seja, eu tenho uma hora pra encontrar o Chico e voltar. Se esse lugar realmente for a resposta, eu acho que vai ter alguma coisa aqui embaixo. Calma, será que eu consigo descer? Pelo jeito não, eu vou precisar de algum balde de água pra conseguir fazer MLG. Mas eu não vou nem me arriscar em fazer MLG, né mano? Imagina se eu morro. Se eu morresse, eu ia perder muito tempo e já faz 5 minutos que eu saí da caverna, velho. Mano, olha isso! Tem coisa aqui mesmo! Caramba, velho, eu acertei! Que loucura! Esse era mesmo o princípio. Tem um item frame aqui escrito passagem, que tem um papel. Eu vou até pegar isso aqui e vou quebrar o item frame também. Mas pelo jeito não tem mais nada aqui, né? Tem uma placa aqui com um monte de código. O que que é isso? E como eu não fazia a menor ideia do que significava esse código, eu fiquei por alguns minutos tentando decifrar. Existem vários tipos de códigos criados, como binário, morse, criptografado e muitos outros. Morse não poderia ser porque é constituído de pontos e linhas. Binário também não, porque só tem 1 e 0. Mas o criptografado sim. Esse poderia ser. Mano, será que é um texto criptografado? Então eu anotei todo o código, fui até o Google, pesquisei um site que descriptografa códigos, coloquei ele e BOOM! Mano, isso claramente são coordenadas. Mas pra onde será que elas me levam? Será que tem sentido com essa passagem? Deve ter alguma resposta, mas eu preciso correr. Caminhei até as coordenadas e novamente eu estava voltando para o vale. Que estranho, cara. Eu tô entrando nesse túnel aqui que foi feito no começo da série. E eu já tô quase chegando nas coordenadas, que teoricamente é aqui. É claro, né? Não vai ficar tão explícito assim se tiver alguma coisa aqui. Mas eu tenho esse papel aqui que tá escrito passagem, mano. E as coordenadas exatas que estavam no código é exatamente aqui. Então, será que tem alguma coisa a ver com esse papel? Será que se eu jogar aqui vai acontecer alguma coisa? Calma. Cadê o papel? Parulho de pistão! Que? Acabou de abrir um túnel gigantesco aqui, véi. Será que eu deveria entrar? Falta exatamente 40 minutos pra meio-dia. E a qualquer momento o Tônico e o Chip podem entrar no servidor, véi. Mas eu quero muito recuperar o Chico, véi. Ai, meu Deus, eu vou descer. Só que é melhor eu descer com água, né? Senão vai dar problema. Eu acho que eu vou morrer de queda aqui. Mano... O quê? Que é isso? Meu Deus, eu não consigo mais fugir. A água tá ali em cima. Eu não consigo mais. Tá cheio de lava aqui dentro. Cara, que que é isso, véi? Será que eu fui enganado? Por que raios o Chico estaria aqui, cara? Não tem sentido. Tá, isso aqui tá me parecendo alguma espécie de labirinto. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque o chão é de gelo. E a qualquer momento eu posso escorregar e cair na lava desse jeito, véi. Mas ainda bem que agora eu tenho comida, né? Então pelo menos eu posso comer e não morrer. Pelo menos eu acho. Eu preciso tentar olhar por todos os lados aqui pra ver se não tem alguma resposta. Provavelmente vai ter, mano. Não é possível. Essas coordenadas não foram à toa. Nossa, falta 36 minutos e eu tô praticamente perdido aqui, cara. Eu não sei mais o que fazer. Tem muita parede de lava e eu tô sempre voltando pro lugar que eu tava. É literalmente um labirinto esse negócio. Mas depois de um tempo me esgueirando pelo labirinto, eu consegui encontrar algo. Aqui parece ter alguma coisa. Calma, deixa eu me esgueirar por aqui. Mano, o que que é isso aqui, véi? Tem um buraco aqui. Tá, eu vou vir mais pra cá. Ai, meu Deus, a lava não. Sai, lava. Mano, será que se eu assoprar, sai? Acho que não funciona. Calma, uma alavanca. Eu preciso apertar. Fez barulho de pistão. Ok, abriu alguma coisa. E parece que foi pra esse lado aqui, mano. Pelo som. Será que é aqui dentro? Ha, é aqui mesmo, cara. Não seria à toa essa passagemzinha aqui. E agora eu tô na sala mais bizarra que eu já vi na minha vida. Mano, uma sala cheia de bloco. Por que isso, cara? Primeiro um labirinto de lava. Agora uma sala cheia de bloco. Alô, pra que raios de lugar o Chico foi parar, véi? Que que é isso? Tá, então, será que tem alguma coisa escondida aqui por trás desses blocos? Desses milhares de blocos? Talvez se eu quebrar eles, né, mano? O que que me impede de quebrar? Absolutamente nada. Mas não tem nada aqui em cima também. Então, se eu olhar por cima, talvez seja uma boa. Calma! Aqui! Achei! Tem uma trapdoor com uma alavanca aqui, velho. Que que é isso? Meu Deus do céu. Tá cheio de esqueleto aqui dentro, cara. Ah, não. Como que eu vou passar agora, cara? Tem guarda aqui. Será que eu consigo acertar a bolinha de neve neles? Eu consigo! A bolinha de neve dá dano. Na verdade, eu não sei se ela dá dano, mas pelo menos eu consigo acertar eles. E daqui, eu consigo bater neles e aqueles dois ali de arco não tão conseguindo me acertar, véi. Eles são muito ruins de mira. E esse aqui já era. Ah, boa! E eu sei que eu poderia simplesmente começar a quebrar todos os blocos e sair daqui, né? Mas é que eu quero muito recuperar meu pet, que é o Chico. E... Que sala é essa, cara? Por que que tem obsidian? Será que aqui eu vou ter que quebrar? É, não tem outra saída, né? Eu acho que eu vou ter que quebrar, porque eu não posso mais voltar. Não é possível, eu vou ter que quebrar tudo isso daqui. E o pior nem é isso. O pior é que eu tenho 30 minutos pra recuperar meu pet e voltar pra caverna. Calma! Outra sala, velho! Mano, o que que é isso? Parece, sei lá, alguma coisa que eu tenho que correr, senão vai dar tudo errado. Parece TNT Run, só que eu não consigo ver nada embaixo. Eu não consigo ver se tem TNT. Será que se eu aumentar meu FOV eu consigo ver? Dá pra ver! É TNT mesmo! Meu Deus, eu tô ferrado, véi. Então, teoricamente, eu tenho que ir correndo e pulando. Meu Deus, tá explodindo tudo, velho! Olha isso! Aí, de costas, não dá, não dá, não dá. Tem que ser muito rápido. Se eu for assim, tá explodindo tudo. Que que é isso? Eu quero voltar! Não! Tem um monte de Ravager aqui. Mano, calma. Eles não tão me atacando. Ai, 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 ai! Eles tão me atacando agora, velho. Meu Deus, que que é isso? Toma cuidado! Eu queria muito ter um arco, porque aí eu não precisava chegar perto. Eles tão com o nome de Chico. É sério, é só pra tirar sarro da minha cara, né? Não é possível. Ainda bem que eu tenho blocos de Obsidian, então eu posso subir. Será que essa vai ser minha técnica? É uma boa, né? Na verdade, eu acho que não é uma boa, mano. Eles me acertam dali de cima. Toma bolinha de neve, velho. Será que eu consigo matar eles com bolinha de neve? É, pelo jeito não, né? Tá, e se eu voltar com o Obsidian aqui? Aqui eles não conseguem. Eu tô com um de vida. Sai daqui, velho. Olha esse bicho, mano. Se eu chegar perto, ele me ataca. Esse que é o problema. Mas daqui eu consigo acertar e pelo jeito ele não me acerta. Meio de vida. Eu fiquei um bom tempo batalhando contra os Ravagers. Até que finalmente eu consegui eliminar todos e chegar no parkour. O problema é que faltava seis minutos pra chegar ao meio-dia. Mano, acabou. Eu não acredito. Eu consegui matar todos. E agora é só fazer esse parkourzinho aqui que daí... Ah, não. Eu tenho que pegar os botões. É verdade. Tem uma porta ali na frente agora que eu vi. Mas teoricamente, se eu passar por esse parkour aqui, eu chego naquela porta e pronto, né? Não é por aqui. Como assim, velho? Eu vou levar essa porta comigo, mas... Será que é pelo outro parkour, então? Tá, mas se eu passar por aqui, provavelmente eu vou chegar em algum lugar, né? É só eu entrar aqui e... Ali na frente! O Chico, velho! Nossa, mas tem esse mel aqui pra atrasar minha vida, né? Chico, eu não acredito, velho. Meu Deus, é o Chico mesmo. Tá até com o nomezinho aqui, cara. Que coisa linda. Oi, ô Nerb. Que isso? Cadu? Fui eu esse tempo todo. Como assim? Foi você? O que você fez? Eu que prendi o Chico e fiz todos esses desafios. O quê? Mas por que você prendeu o Chico? Ô Nerb, porque além de você ter que me ajudar a caminhar trollagem com o Tônigon, eu queria uma vingança contra você. Ah, não. Eu não acredito, Cadu. Eu nunca ia imaginar que esse tempo todo você tava com ele. Faz muito tempo que eu tô procurando o Chico, cara. Sim, sim. Se você quer ele de volta, você vai ter que correr, porque falta 5 minutos pro Chico entrar no servidor e ninguém pode te ver aqui fora. Nossa, verdade. Falta pouquíssimo tempo. Calma, deixa eu pegar o laço. Vamos. É por esse túnel aqui que a gente vai embora? É por esse mesmo. Me segue. E essa foi a Creative Squad 2. Uma série de muitos aprendizados pra mim e pros meus amigos. A série que com certeza marcou a minha vida, onde eu consegui 200, 300 e 400 mil inscritos. Foi nela que eu fui de proteção de Elytra até Tubo do Mario. Ou até mesmo proteger os spawners de Blaze e conseguir todas as conquistas do Minecraft. Mas não é só isso, porque nela tem os amigos que eu tanto amo e gosto de ficar junto. Então é por isso que eu digo a vocês que a Creative Squad 3 tá chegando com tudo. E com participação nova.